Meu nome é Milton Gonçalves, sou ator, vivo a minha vida inteira, alimentei meus filhos, minha casa, estou exercendo a profissão de ator, e isso eu devo a um grupo muito importante de teatro, que foi o Teatro de Arena de São Paulo, que quando me chamou, ou melhor, quando eu fui lá, que me incorporei no Teatro de Arena de São Paulo, nunca, em nenhum momento, ninguém me perguntou se eu era branco, se eu era negro, se eu era azul, se eu era o quê. E eu acho que deve ser esta a postura nas artes brasileiras. Não quero saber se ele é japonês, descendente de japonês, de russo, de alemão, de índio, de preto, tudo o que for. Eu acho que isso é que vai enriquecer e engrandecer o meu país, aceitar todos nós, cidadãos, todos os likes, para que o Brasil tenha talentos os mais diversos. Muito obrigado. E disse para ele, Dias, eu gostaria de fazer uma personagem que não fosse este, com a camisa assim, caipira, que mal sabe falar, mal sabe se expressar. Eu gostaria de fazer alguma coisa, um personagem que fosse mais relevante. Não é relevante, mas que fosse mais elegante, a palavra é essa, que fosse mais elegante. Porque tudo que eu tinha feito até ali, eu gosto demais até hoje. Isso está ligado, você não me perguntou, mas eu vou falar, isso está ligado à minha maneira de integração, sem humilhação, da questão do negro no Brasil, que me incomoda muito, muito, muito. Então eu fui ao Dias e ele disse, não, é a Janete que vai escrever. E a Janete me deu um dos melhores presentes que eu poderia ter na minha vida. em São Paulo, e eu tive uma grande felicidade que foi participar do Teatro de Arena, com Guarnieri, Vianinha, Flávio, Milhatti, uma pancada de gente, que botaram na minha, botaram na minha cabeça, não, abriram juntos comigo um viver diferente. Hoje, não sou eu quem diz isso, é a pesquisa, é 54% dos brasileiros são negros, parentes e afim. Mas nós não estamos nas atitudes, nas coisas todas, 50%, 54%. Alguma coisa não está funcionando bem. Então, na minha modesta avaliação, eu acho que nós, 54% de negros, parentes e afim, deveriam estar muito mais ligados, trabalhando, não é trabalhando, mas participando. Melton Goncalves, was a Brazilian actor, who was one of the most famous black actors in Brazil, having collaborated twice with acclaimed director Hector Babenco. Actually, one notable role with Babenco was that, alongside William Hart and Raul Julia, as police chief in Case of the Spider. Goncalves began his career in São Paulo in an amateur group, as he moved to a professional group, he met in Augusto Boal, and was looking for an actor to play an old black man. Actually, this is a man who is going to be so much missed, because of his role in the theater and movie industry of Brazil. Looking through his biography, we are seeing that Melton joining Boal's theater of the arena, Melton Goncalves found an open environment for political, philosophical, and artistic discussion, where he was not discriminated against the business basis of his race. We are seeing a man who rose through fame, based on his abilities, but not because of his color. He is a man who rose to prominence and dominance in the movie industry of Brazil. As an actor, this is a man who actually became popular during a time when blacks couldn't make it the movie industry of Brazil. This is a man who actually beat all odds and became a movie star. Goncalves wrote four plays, one of which was staged by the Teatro Experimental de Negro and directed by Dalmo Ferreira. He said that this engagement there, he learned everything he knows about theater and movies. It was fundamental for his comprehension of the world. A black movement activist, Melton Goncalves, tried a political career in the 1990s as a candidate in Rio de Janeiro governorship. Father of an actor, Mauricio Goncalves, another black man in Brazil. He was married to Oda Goncalves in 1966 until his death in May 2022. This is a man who is going to be so much missed based on his abilities because he made something extraordinary to become a popular and a huge, huge movie star as a black man in the country of Brazil. This is a man who had huge, huge self-confidence, self-belief and an activist who encouraged all blacks to rise through different ranks, to work so hard and see themselves improve their living. He's going to be remembered for his so many movies he acted in and his popular activism work. He's going to be so much missed. And in this moment in time, all we are going to be saying is let us come in with sending in condolences to his family, friends, and the fans in this tough time. Rest in power of the king, Melton Goncalves. Descanse en erpaz.